Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos aprender como conseguir 2 mil dólares no jogo Red Dead Redemption 2 E assim, diferente do primeiro vídeo que eu postei sobre dinheiro, que dava mais de 30 mil Essa forma aqui é através de uma quest, tá? Então não é um exploit, não é um glitch, é de forma legítima Então basicamente seria fazer a quest aí do Poisonous Trail Seria, sei lá, o caminho venenoso, alguma coisa assim Então pra isso a gente precisa pegar alguns pedaços de mapa Bom, vamos começar com o primeiro pedaço Que fica aqui em Cairn Lake Ok Ao norte de Valentine Então aqui tá Valentine, fica aqui nesse laguinho Então como fica bem ao norte, como vocês podem ver, é bem gelado Vocês vão precisar de uma roupa mais quente, né? Pra conseguir sobreviver ao frio Então Fica aí A primeira dica E aí vocês vão vir aqui Dá uma olhada nessa lockbox E vão pegar o mapa Dá uma olhada no mapa, né? Olha só Virar ele pra gente dar uma olhada Não tem nada do outro lado Beleza Então esse é o primeiro passo Tá? Conseguir esse mapa Agora vamos ao segundo passo O segundo passo É encontrar essa formação rochosa aqui Tá? Ela se localiza aqui Perto de Rhodes Certo? Tem essa cidade que chama Scarlet Então na letra E Você vai conseguir Encontrar essa formação rochosa aqui em forma de rosto Aí depois basta você procurar A árvore Que aparece no mapa Aí ó Nesse tronquinho Mais fino É onde tá o segundo mapa Vai apertar o quadrado E pronto Vai achar O segundo mapa Dá uma olhada agora Aí Tem essa estranha formação Em forma de espiral E tal Bom Vou mostrar pra vocês Aonde vocês encontram aí Essa formação bizarra Então Aí o terceiro ponto Fica aqui Em New Hanover No canto direito do mapa Tá? Ao norte De St. Denis Vocês vão vir aqui Por esse caminho Nesse ponto aqui Tá vendo? Tem uns Negocinho aqui Escuro Enfim É aqui Tá? Perto do Do acampamento Dos açougueiros E tal Inclusive tem Tem que tomar cuidado Porque quando tava vindo pra cá Foi atacado por uma família De caipiras Deformados Também um puta suto Esse jogo é É muito bom Cara Você tá fazendo negócio Do nada Acontece um bagulho bizarro Meu Fenomenal Rockstar Cara Melhor empresa Acho que só perde pra Seed Project Red Mas enfim Chega de papo Aí é aqui Nesse buraquinho Bizarro aqui É só você procurar Opa Opa Você vai voltar para o acampamento? Su Eu prometo Bom Isso é novo também O carinha do meu acampamento Vem me procurar Por algum motivo Né? Enfim Vamos lá E aí Esse é o mapa Da localização final E eu vou mostrar pra vocês Onde fica Essa cachoeira Beleza? E o último lugar É aqui Na Eligian Pool Que fica Até relativamente Perto do anterior Né? Nessa cachoeira Aqui Ainda em New Hanover Tá? Em cima da letra E Tem até um Trapper aqui Se você precisar Enfim Vamos lá É só entrar Na cachoeira Pronto Entrou Vai seguindo Aqui Aí se usa Sua lanterna Pra conseguir Explorar melhor O lugar Segue Segue de boa Se quiser dar uma explorada Também Pra Tentar chegar no ponto Se você quiser encerrar o vídeo Aqui também Pra não ter spoiler Pode encerrar Não vai ter problema não Mas enfim Você vai conseguir Quatro barras de ouro Né? E aí depois É só vender Cada uma A 500 Totalizando então 2 mil dólares O que já dá um bom adianto Aí no começo do jogo Beleza? Então se você quiser utilizar Essa forma Honesta De conseguir dinheiro Essa é a melhor opção No começo do jogo Se você quiser usar o glitch Lá da Barras de ouro infinita Eu também fiz um vídeo No canal É só pesquisar Ok? Então Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Cliquem no like Pra dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Aquele abraço E até a próxima E até a próxima